Fala galera, sejam todos bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal do Casal Chupa Cabra Como é que vocês estão, meu povinho, espero que vocês estejam bem É claro! Já vai deixando o seu like, ativa o sininho que aqui é vídeo todos os dias A partir das 10 horas, 11 e meio-dia tem vídeo pra vocês, galerinha Vamos deixar de mais 10 longas 10 longas Eu vou fazer uma trollagem hoje, galerinha, com a morta de fome Que é o seguinte Acabamos de acordar, vocês estão vendo aqui pela minha cara, né? E eu tô ligando o carro pra dar aquela passada de esquentada no motor O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou pedir pra morta de fome ela dar uma olhada na frente do carro que tá com barulhinho Provavelmente ela vai desconfiar achando que eu vou sair ou deixar ela, entendeu? Eu tô com a câmera assim embaixo que é pra ela não ver Que tá meio fechada aqui a porta, tá indo aí? Aí eu não quero que ela veja não quando ela sair E quando ela chegar ali na frente do carro, eu vou dar uma buzinada Vou segurar aqui, eu budei Dá uma buzinada bem com força mesmo Hoje, galerinha, nós estamos indo lá na casa de Furunco, certo? Porque ele vai experimentar a fantasia dele Nós vamos assistir o filme do Homem-Aranha Será que... O que vocês acham? Comenta aí, se é Furunco, ele vai fantasiado de Homem-Aranha Agora o Fantasia, falar a verdade, só Jesus Essa que a gente pegou Uma presepada da bexiga, a Fantasia, meu povo Vocês têm que ver Então é isso aí, galerinha Vou só esperar aguardar ela sair ali Vou botar logo o carro pra fora, né? Pra ela não perceber que eu tô gravando Aí eu vou pedir pra ela verificar a frente do carro Quando ela verificar, papai Vou dar uma buzinada do que é uma bexiga Só pra ver o susto dela Ainda ela tá lá dentro, entendeu? Ela não saiu não Não deu as caras ainda não aqui Mas já já a gente volta, galera É meu sensor, viu? De régua Não se preocupe não Não bati Porque tem um monte de planta aqui atrás do carro Aí faz esse barulho Já já a gente volta, galera Pera aí, rapidão, rapidão, rapidão mesmo Pessoal, chegamos em casa Não gravei lá na casa de Furunco Porque foi rápido, né? Aí fomos buscar esse negócio aqui Com a morta de fome Porque ou ela compra isso aí Ô, meu senhor Jesus, viu? Porque mulher é assim, né? Diz que o cara mais feliz que deixa ela É o cara do correio Mas foi a história, homem Aí galera, chega e já foi me abrindo E é, olha lá Então ela vai ficar É, como se chama? Já feliz, né? De como diz ela Galera, é o seguinte A morta de fome ainda não sabe Que eu vou trollar ela, entendeu? Ela tá ali na frente Não vou ficar olhando muito aqui pra baixo Senão ela vai perceber Aí eu tô só desdrobando aqui Certo? Tô olhando pra mim A filha da bexiga, velho Mas Ô, você quer a chave, hein? Vou dar a chave aqui Aí, abre aí Fechei o vidro Senão ela escuta Eu não posso olhar Porque ela tá olhando pra cá, galera Pera aí É pra voltar mais Arrastar mais o carro pra frente Ela disse que já tá bom, já, galera Vou desligar só o carro aqui No outro modo Vou falar ela que o carro tá Eu tô ouvindo um barulho Esquisito Ei Eu tô ouvindo um barulho Meio esquisito Na frente aí Repara, eu vou ligar o carro Veja aí Se você consegue escutar Veja aí Tô operando Tá topando aí? Não? Vou ligar o carro, repara Repara Se não tá um barulho Meio esquisito Tá? Não Ei Não, deixa de brincadeira Não, ai, mo Era uma trollagem Que pediram pra fazer com você Brincadeira Vai baixar o outro Olha, porra Não Ah, não Ah, não Ih, papai Tá susto da bixiga Ô, Editor Passeiro Mostra aí de novo, vai Ela tomando esse susto, vai Ô, susto Ei, pega aqui Olha a cara dela Repara Dela de raiva Lá, 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 lá É só uma brincadeira, amorzinho Que raiva é essa? Pega aqui, meu Senhor, lá, por favor É porque você não pega É porque eu tô Com muita coisa E a cara Ela com raiva Eita susto da bixiga Mas agora foi engraçado Agora eu gostei Agora eu gostei desse outro like Que vocês mandaram Galerinha, essa foi top Foi top das top Não se botaram pra descer agora, viu? É verdade Ai, ai Ai, foi muito engraçado Ai, chega Coisou minha barriga, amor de fome Coisou minha barriga, galera Coisou do ouvido Coisou do ouvido Foi do coração Galerinha, lembrando que já tá chegando Viu o dia Pra gente poder fazer as entregas Dos presentes Já tá quase perto Provavelmente o vídeo Quando a gente começar a fazer As entregas dos presentes De Natal Vai ser postado Muito depois do Natal E saia de fato Porque vai ser no dia 23 Né, por exemplo Hoje Deixa eu ver que data é hoje Hoje é 17 Hoje nós estamos indo Assistir o filme do Oma Aranha Né, e eu já fiz Furunco aí Vestido de Oma Aranha Com a roupa lá Muito doidona A roupa dele Hoje não a roupa Ou roupinha Fia da bixiga Eu já vi isso de propósito Pra ver se ele vai Ai, no dia 23 Vai ter a entrega Que Furunco vai estar Fantasiado de Papai Noel Fazendo a entrega Lá pras criancinhas Da Nosso bairro, né Que foi onde a gente começou E eu espero que futuramente Como eu disse a vocês Eu consiga fazer mais Né, hoje eu só consigo fazer Aquele pouco Que vocês viram no vídeo Não é que diga Oh, quanto presente Né, mas Eu fiz o que eu pude Né, gastei Um valor que eu tava Juntando ali Pra poder gastar Com já assim Fazer esse Esse projeto, né Por dia das crianças Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mortar de fome Quase morre do coração Foi sucesso Já deixa o like Deixa o like Porque mereceu esse sustinho Não mereceu não Diga aí, vá Cadê você? Tá limpando a bosta de quira Tá limpando a bosta de quira Pôde Rapaz, a gata Tá cagada Vou jogar esse lixo, viu Eu vou jogar agora Vou jogar agora, viu Eu só vou pro que você Que mandou fazer o favor Senão eu não ia, não Não é questão de fazer Sua obrigação É o que você falou Eu faço o favor Aí sim eu vou fazer Como é bom beber água Como é? Por que não bota a outra por cima Não, tem que trocar, né? Porque tem xixi na areia Como é que eu vou botar a outra por cima Ele tá fedendo mesmo É, mas os lixos estão molhados Eu vou pegar assim É molhada? Vai sair pingando Você vai botar dentro da bolsa Ô, bota tudo numa bolsa só, né? Ah Ah, agora eu entendi Porque você não me falou Agora eu vou fazer que eu entendi Galera, pra quem tem parte Tá perguntando sobre os shows É, vão acontecer, certo? Próximo ano, 2020 2022, né? É, né? É, porque eu fico Outro me atrapalha 2022, a partir do dia 4 de fevereiro Vai começar o primeiro show Dia 4 de fevereiro Vai ser em Arapiraca Então pra você que mora em Arapiraca Se prepara Que a turma do casal chupacaba Tá chegando Aí vi algumas pessoas Falarem mal, né? Falando assim E vão fazer o que nesse show? E vocês não tem nada pra fazer Você quer saber o que a gente vai fazer? Comprar o ingresso e vai no show Pronto Pronto Mata a sua curiosidade Pra quem fala mal Se você tá falando mal Que nós não tem nada o que fazer Então compra o ingresso E vai ver A gente se fazer nada lá Acabou Pronto Pronto Mas pessoal Deixando brincadeira a parte Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Eu tô amando Sempre responder Os comentários Demais, demais, demais Mesmo Eu sempre tô fazendo o máximo possível Pra deixar um coraçãozinho Tá respondendo Porque eu respondo direto É isso mesmo Lá no Instagram Então o Instagram vai tá aparecendo aqui na tela O link tá na descrição desse vídeo Então corre pra lá Manda uma mensagem Bota assim Duvido Que você responde mesmo Aqui no Instagram Me responda Manda assim pra você ver Se eu não respondo Depois eu quero ver vocês comentando Aqui nos comentários Do YouTube Quem eu respondi Tá certo? Então um beijo pra todos vocês Quero que vocês comentem assim A palavra É... Susto Comenta assim Susto Pronto Quem assistiu esse vídeo Até o final Porque a Morte de Fome Tomou um susto daquele Tá bom? Então um beijo pra todos vocês Valeu E até a próxima Porque a próxima trollagem Meu parceiro Morte de Fome Você aguarde Não vai ser um susto De uma buzina não Viu? Vocês se paparem Viu fia? Se preparem Beijão galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é que é vídeo Todos os dias A partir das 10, 11 e meio De outro vídeo pra vocês Tá bom? Então um beijo Valeu E até a próxima Comenta aí Susto Valeu Fui Tchau